20 anos depois da Rio 92, quais os avanços do Brasil sobre o uso sustentável dos recursos ambientais? As experiências brasileiras e conservação da biodiversidade podem servir de exemplo para outros países. As árvores, as plantas, as flores, animais, insetos e aves, todos são importantes para manter os ciclos da natureza. Os bichos ajudam na multiplicação da vegetação e as plantas estão relacionadas, por exemplo, ao controle de enchentes e a preservação das nascentes. Conservar espécies de animais e plantas, usar os recursos da natureza sem esgotar e repartir os benefícios dessa utilização com todas as pessoas de forma justa, são questões ligadas à biodiversidade. Tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento sustentável, que é o tema da conferência da ONU Rio Mais 20. Países em desenvolvimento, como o Brasil, abrigam boa parte da reserva de biodiversidade do planeta e, por isso, têm um papel importante no esforço para explorar os recursos naturais de forma sustentável. Na conferência de 1992, no Rio de Janeiro, o Brasil foi um dos países que assinaram a Convenção sobre Biodiversidade Biológica, documento que estabelece obrigações para os países. O Brasil está aplicando as determinações da Convenção. Sempre que o Brasil vai falar, ele é muito respeitado e ouvido, porque nós temos experiências únicas, nós temos, bom, nós somos o país com a maior biodiversidade do mundo, então nós temos experiências que são inéditas e que podem ser adotadas por outros países. Na Rio Mais 20, o Brasil pode apresentar políticas públicas que vêm colocando em prática os conceitos de desenvolvimento sustentável. A visão da FAO em relação ao Brasil é que o Brasil conseguiu alcançar desenvolvimentos positivos, essencialmente nos últimos 20 anos, e esse crescimento deu-se a nível da produção alimentar, mas também a nível da distribuição. A Rio Mais 20, no fundo, vai ser a tentativa, que eu acredito que vai ser bem sucedida, de formalizar e tornar possível que desenvolvimento sustentável seja realmente o paradigma do futuro. Você vai poder acompanhar a cobertura completa da Rio Mais 20 pela NBR, também nas redes sociais. A TV NBR está no Twitter, no Facebook e no YouTube. Não deixe de conferir.